O Superior Tribunal de Justiça decidiu por considerar todas as horas trabalhadas de um preso que tinha como meta diminuir o tempo de condenação com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A quinta turma do STJ manteve decisão da Justiça Mineira que abateu da pena do preso todas as horas trabalhadas por ele. Para os ministros, o critério de cálculo dos dias trabalhados para fins de remissão de pena, utilizado pela Justiça de Minas Gerais, foi correto, já que em abril de 2017, o STF alterou o entendimento de que a remissão de pena deveria ser contabilizada pelos dias efetivamente trabalhados, com jornada de seis a oito horas diárias. Com a alteração, o Supremo permitiu o cálculo com o número de horas trabalhadas em situações excepcionais. Entre maio de 2013 e maio de 2015, o preso trabalhou 3.530 horas na produção de artesanato com argila. O juízo da vara de execuções criminais deixou de descontar 25 dias de pena por não considerar as horas trabalhadas nos dias em que não foi observado o mínimo legal de seis horas de expediente. O preso recorreu e, em segunda instância, teve todos os dias computados, abatendo 196 dias de pena em vez dos 171 apontados na sentença inicial. No STJ, o relator do caso, o ministro Jorge Mussi, entendeu que a instância de origem decidiu o caso computando as horas trabalhadas para efeito de remissão de pena, como orienta o STF. O relator explicou que o Supremo Tribunal Federal entende que não computar as horas trabalhadas nos dias de jornada com horários diferentes dos estabelecidos na lei de execução penal poderia desestimular o trabalho e a ressocialização do preso. O STF ressalvou, porém, os casos em que a jornada diária mínima não seja cumprida em razão de indisciplina do preso. Com isso, o preso vai ter 196 dias abatidos do total da pena.